A coisa melhor do mundo pra um pião que tem gosto É um macho bem arruiado, ligeiro e bem disposto E um chapéu de aba larga, pensou xadrez no pescoço E busca boiada brava no estado de Mato Gros Eu tenho meu macho baiô e só me guarda falar Estaria da capricho pra hora de viajar Quem tem um baiô como esse só tem uma coisa a pensar É jogar o laço nas vampas e deixar o macho tentear Quando eu aperto a barbela do meu chapéu mexicano O meu baiô já percebe que a hora está chegando E da três saito pra cima e já sai galopeando Não há vago a que escape desse escapulente Conheço o contadorã, dela que saí mortinho Conheço toda a fronteira, por onde eu andei sozinho Já dancei no Paraguai, que é nosso país vizinho Lá conheço uma morena que me tratou com carinho Quando eu parte de mortinho, macho saiu suspirando Pra fazer-me da saudade de alguém que foi ficando Uma linda paraguaia no rancho tava chorando O baiô adivinhou que meu bem ia ficando Mas o baiô me obedece e dali saiu marchando O meu lenço de xadrez já tinha conta banando Tirei o trinta da cinta, saiu da capa estourando Ah, lembrei de uma paulista que tava nem esperando